Olá, meu nome é André Menezes e seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. E por ser eclético eu falo sobre vários assuntos, política, religião, tecnologia, turismo, eletricidade, microfone, eletrônica. E aquele ventilador, quem me acompanha, eu consertei um ventilador com hélice de metal, foi no meio desse ano, deu problema. Não capacitou, que eu troquei, que afinal de contas o capacitor era novo, eu já tinha noção, o eixo, lembra? Eu tive que polir o eixo, vamos ver se agora vai durar mais. E a filha do meu vizinho aqui pediu para trocar a tomada de um secador de cabelo. Vamos ver os vídeos aí e eu já volto. E a vizinha aqui, a filha da minha vizinha, tem esse secador pesado, por sinal. Ela falou, entra o ventilador, o secador. Tem um bolho balançando aqui, talvez seja assim mesmo, não sei, vou ver. Ah não, é a frente que está balançando. Enfim, parou de funcionar. Aí eu falei, você percebeu alguma coisa? Assim, aqui na tomada que eu vou mostrar para vocês, com um close, que aqui não vai dar, tem um buraco, gente. Um buraco aqui, tá? Vou pegar com o celular para poder mostrar para vocês. Olha o buraco. Presta atenção, olha o buraco que fez aqui, ó. Fez um senhor buraco nessa tomada daqui. Bom, gente, eu comprei a tomada. Tem que ser do tipo comum, para eu botar aqui preta para combinar. E vamos. Posso até puxar, mas não consigo não. Vou cortar mesmo. Vamos cortar aqui, porque o negócio aqui é... Eita, caramba, não ia arrebentar com a mão mesmo. Aqui, gente, tá vendo? Agora vamos ver se eu consigo fazer esse... Ah, consegui sim. Tem que fazer essa volta aqui. Aqui, gente, aparentemente ficou bom, tá vendo? Tem que encaixar agora esse aqui direitinho, para prender os fios. Tá vendo? Porque se eu não soldo... Se eu não soldo, gente, o parafuso ia esmagar e cortar os fios. Eu soldo para poder ter enchimento. Vamos fechar. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma... Uma fita de alta fusão aqui, para apertar bem ainda. Acho que, por um monte disso, vamos testar para não perder trabalho. Opa, está funcionando. Vamos lá. Meu Deus do céu. Caramba. Qualquer mulher pode fazer isso, mais ou menos. Tem mulher que tem habilidade, né? Para ver se é até uma força desagradável aqui ainda. Ou comprar uma tomada maior, melhor. Porque essa tomada aqui está... Eu queria a preta para combinar, né? Para combinar, né? E mesmo assim, eu tive, como eu falei, botar essa fita aqui para prender, porque o parafuso não foi feito para essa pressão toda aqui. Porque isso aqui é muito grosso. Eu ia poder, talvez, aberto um bocadinho aqui, mas ficou também... Bom, gente. Olha quem foi que voltou. Segunda vizinha parou, né? Lembra? Aqui a data ainda está aqui, ó. A data é que eu consertei ele 20 de 5 de 2021, né? Travado, ó. Ó. Travado, 100%. Aqui, ó. Travadinho. Aqui, ó. Não vai rodar numquinha da vida. Ó. Numquinha da vida. Aqui, ó. Vamos ver. E está travado legal mesmo, hein? Pronto. Deixa eu dar uma navalha. Não é brincadeira, não. É. Como é que pode? Duro dessa maneira. Estou impressionado, hein? Deixa eu dar uma... Uma velha batatinha. Ó. Soltou. Opa. Ué. Parafuso é esse? Ah, está ali. Soltou, gente. Pronto. Soltou. Tem que soltar, ó. Os dois parafusos aqui e aqui. Para soltar a parte da frente. Vai ver que a minha chave de fenda aqui é grande. Opa. Vamos ver se ele consegue. Ó. Deveria. Está solto aqui, mas não está. Deixa eu dar umas tradicionais. Saiu a parte de trás. Que não era para sair essa que eu quero. Quero que saia essa daqui. Ah. Essa daqui que eu queria que saísse. Ok. Agora a gente puxa o eixo. Beleza. Então, gente. O que é que nós vamos fazer? Vou tirar esse aqui da frente. Vou limpar para você. Tentar mostrar para vocês, tá? Olha aí, ó. Está vendo? Vamos dar um polimento nos dois lados. Aqui, ó. Olha que show de bola. Dá para ver agora. Bom, gente. Está aqui, ó. É só aprender a virar o eixo. E nós vamos começar. Eu tenho aqui duas lixas, tá? Tem a lixa 600 e a 1.500. Vamos lá. Vamos lá. Firmo e vou. Só que eu quero... Acho que eu tenho que diminuir mais um pouquinho. Vamos lá. Vou virar e fazer no outro lado. Está lindo. E é óbvio que eu sei que vai funcionar bem. Por quanto tempo. Eu acho que... Talvez merecesse um pouquinho mais de polimento esse lado aqui. É uma fininha aqui para dar um polimento aqui também, né? Mas não vou fazer isso, não. Não vou mexer nisso, não. Vou acabar arrumando... Opa, aqui. Vou acabar arrumando o rabo de foguete. Eu não tenho dúvidas. Essa hélice aqui é a hélice assassina. Ela tem que estar assim, ó. Bem presa mesmo. Vamos lá. Vamos ver. Mais forte. Mais forte. Tá? Mais fraco. Rodando. Isso. O movimento é pouco. Hélice pode bater no cano. Não é negócio. Muito bem. Mas tá joia. Parado. Desligando. Bom, gente. Mais trabalhoso, obviamente, foi fazer o polimento do eixo do motor do ventilador. Em relação à troca da tomada, né? Mas também não foi tão trabalhoso assim porque os parafusos soltaram bem. Não prenderam tanto. Foram fáceis, né? Só tive que desmontar duas vezes porque eu esqueci de botar uma arruelinha, como vocês viram aí, de plástico, né? Mas ficou bom o serviço. Agora, o tempo é que vai dizer. Então, aquele risco que vai fazendo acontecer alguma coisa que o óleo que eu mesmo tinha colocado ali endureceu. Parecia que tinha virado assim uma... tinha colocado óleo de cozinha. Ficou duro. Então, peguei e limpei. O correto é eu também colocar uma lixa em volta de uma broca mais fina e limpar ali as buchas de um lado para o outro. Que, com certeza, elas estão riscadas. Para dar um polimento nela para durar mais. Mas como ali, de repente, podia criar uma folga grande, eu falei assim, não, vou mexer nisso não. Deixa como eu estar aqui. Certamente, do jeito que está, eu penso eu, penso eu, pelo menos seis meses vai durar. Não deixar para ver, né? Que a gente fica feio na fita. Ah, o certo era trocar o eixo, trocar. É, mas eu penso disso tudo, trocar um eixo disso tudo, entende? Então, e o ventilador pode dizer que, poxa, a música é novo, mas está pouco usado, né? Deveia rodar mais. Mas, enfim, fica aqui esse vídeo só registrando para vocês. Obrigado pela sua atenção e a noite tem vídeo, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho